Ok, acho que tudo certo Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Primeiramente, perdão pela ausência nesses últimos dias Eu tava viajando, fui passar uns dias na Califórnia E é justamente sobre isso que eu queria falar nesse vídeo Porque agora que eu voltei, eu voltei pra minha rotina normal Eu vi a diferença que essa pausa fez no meu dia-a-dia No meu treino, na minha alimentação, no meu psicológico E o quão importante é você dar uma pausa de vez em quando Na dieta, no treino, dar um descanso da academia Não ficar focado nisso o tempo todo Porque por mais que foco seja uma coisa muito importante Quando você tá ali determinado a alcançar o seu objetivo Às vezes você precisa dar umas pausas Relaxar um pouco, ir viajar, aproveitar o melhor que a vida tem pra oferecer Eu não consigo falar o suficiente do quanto essa viagem foi boa As praias, as vistas, as pessoas, tudo maravilhoso E lá eu pude refletir muito sobre isso Sobre o quanto a gente às vezes perde tempo fazendo coisas que a gente não gosta Ou, sei lá, não aproveitando o melhor que a vida tem a oferecer pra gente E o quão importantes são essas pausas mesmo, em todos os sentidos Óbvio, lá eu não fiquei seguindo dieta Eu comi basicamente o que eu queria Também não fiquei maluco comendo que nem um mutante Mas não fiquei me regrando Se tinha alguma coisa que eu tava com vontade de comer, eu comia Aproveitei pra me divertir, pra dar um tempo, relaxar Uhuuu! Mas ao mesmo tempo eu me mantive bem ativo lá em questão de não academia e tudo Mas a gente alugava bicicleta pra ir fazer passeios, a gente andava bastante E eu acho que sempre que você for viajar, sempre que você for pra algum lugar novo Eu acho que é isso que você pode fazer pra meio que compensar ou se manter produtivo Ao mesmo tempo que você tá curtindo a viagem Explore onde você tá indo Vá andando, não precisa ficar pegando táxi, metrô, Uber, o que quer que seja Pra ir nos lugares Faça valer o passeio ali, aproveite as paisagens, aproveite as pessoas E esse tipo de coisa que vale muito a pena Sim, eu ganhei um pouco de peso, nada demais, tá tudo sob controle Os próximos dias eu vou focar mais nisso E depois voltar bem à rotina normal Segue o jogo Mas é isso, esse vídeo era mais pra dar esse recado Dar um parecer do porquê que eu não fiz vídeos esses últimos dias E passar aí essa mensagem de sempre que você tiver uma chance de aproveitar Essas oportunidades de viajar Eu sei que não é uma coisa muito corriqueira pra pelo menos a maioria das pessoas Mas aproveite, faça valer Não deixe dieta, exercício físico, esse tipo de coisa Te impedir de aproveitar um momento único e especial da sua vida Bom, fica aí o recado Essa semana eu já volto a publicar vídeos mais regulares e constantes E é isso, a gente se vê em breve Valeu